Agora tem que estar passando o roupa o tempo todo Magalinha, agora não deixa a pessoa quieta mais não Eu não posso ficar em casa sem fazer nada Um minuto da minha vida que ela diz Não, faça alguma coisa Parece que ela não gosta que o homem fique parado não Não gosta mesmo que o homem fique parado não Que o homem parado em casa Parece que ela acha ruim A pessoa tem que estar o tempo todo trabalhando Que jacho de short é esse? Nossa senhora Eita Vai estar de namorado de novo Eita molezinha que troca de namorado Viu? Rapaz Vamos prestar cuidado da minha vida Esse filho já terminou de passar os panos Porque não só tem isso que ele fazer não Tem um monte de coisa pra fazer lá em cima ainda Vai ter que me explicar Mas que short é esse? Se é dela ou não é Porque não tem condição dela usar um short desse Só com uma fiapinha na frente Ô miluto, tu já terminou? Ah, ainda bem que você chegou Que eu tenho que conversar urgentemente com você Ah, pô, fala logo que eu tenho que fazer Ah, pô, vem cá Vem cá, vem cá Não vem cá, Magalha Ô, Magalha Peraí Magalha Magalha Ô, Janinha Ei, pai, chamei tu, tu quer uma batata pra cozinhar Ah, quero Ela não quer batata, mas não agora Pera aí, Janinha, nós temos que conversar O que é, viu? O que foi? O que foi? Não, já vai colocar o passar roupa tudinho E daí? Porque cortou a luz, não foi culpa minha, não Não Tu não pagou o papel, é culpa minha? Isso aqui é o que, Janinha? É um short É um short Bonito esse short, ó É Tá certo Isso é um short Eita, Magalha Eu vou comprar um short desse pra mim Adoro esse tipo de short Não, vocês... Eu tô sonhando É o que, Bill? Isso aqui é um short É um short Tu não sabe o que é um short E o que te acha? Isso aqui tá cobrindo na frente Com essa fiapazinha só aqui, Janinha E esses correntes Tu nunca viu o que é short? Não Isso aqui tá cobrindo só o queixo Olha o que tem na frente Muita coisa, viu? Muita coisa Faz confusão por causa de um short E por que eu nunca percebi Tu andando com isso aqui? Nunca percebi, não sei por que Eu não sou direto E eu tô doido pra comer um short desse pra mim Eu acho que eu tô sonhando Eu não tô acreditando Não, não, não É, tu não tá com um short não Mas tu tá sonhando Mais tarde eu vou sair com ele Daí Quando eu for mais duro Não, eu não acho que eu vou sair de casa Eu não vou lá passar a roupa, Magalha Não Eu vou embora Calma, becha, né? Por causa de um short Um short no vídeo desse, hein Não desce Vou até comprar um açaí agora Que o short tá pouco Eu vou ali, viu? Eu vou levar minha batata Eu vou ali, viu? Calma, viu? Me sirvou com o short da Magalha Só porque falta um pedacinho na frente Achei que é pra hoje a percação é? Hoje não, foi pra três dias atrás Três dias atrás 150 150? Eita, nossa Aí se passar de hoje vai comer mais justo E é Já faz 150 Eu vou passar um Pix então? Não, Pix não Só uso o dinheiro só Ah, só uso o dinheiro É que a gente paga lá agora É É É Tu espera só um pouquinho Mas tem que ser ligeiro, né? Tu espera só um pouquinho Um pouquinho forte Eu já volto, viu? Tá aqui, Bil Os 150 que eu prometi a você Pra agentar meu telhado, viu? Pode chover à vontade Que não vai pingar Não ficou Oi, Aninha Bem feito Oi, Biu Oi Eu vim falar com o teu negócio mesmo Eu tava te procurando É que eu tô com o homem da prestação ali 150 reais Só que ele não aceita Pix Só aceita em mãos Sei por que, né? É É Aí eu vim falar com o teu Tu me dá uns 150 pra pagar aí que tu tá esperando E eu te passo o Pix Passei o dinheiro no telhado? No sol quente Eu vou te passar o Pix É porque o homem não recebe Pix Então só recebe a mão Eu não tenho uma satinha Eu tenho que pagar Respeto O homem tá me esperando Então eu passo o Pix Eu vou passar Deixa eu ir lá pagar o homem ligeiro Passa o Pix Eu vou passar o Pix Deixa eu ir lá pagar o homem Deixa eu ir pagar o homem O homem tá esperando lá fora, viu? Por que você vai deixar eu fazer isso? Pois o dinheiro era seu E a mulher era sua Eu podia fazer o quê? Ô, Biu E o dinheiro no Pix não é a mesma coisa não, Biu? É, eu sei que é Vamos ver se vem Vem, Ano disse que tem o dinheiro no Pix Vai mandar Pronto, moço Pra aqui Eu fui só buscar Eu demorei um pouquinho 150, né? É, 150 Pronto Vamos lá pagar agora Tá bom, obrigada, viu? Ai, que alívio Agora eu sinto uma aliviada Passa, passa 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 o quê, Biu? Meu Pix é o meu telefone Manda, vai Sim, peraí Tem o ca... Tem o ca... Calma, eu vou só dar uma regala chaninha assim Já volto Sim, eu tenho que pagar Vá pra casa e me espere que eu volto já Eu vou só dar regala chaninha Eu vou dar um negócio com tu que me disseram que tu não vai acreditar 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 Que tu não vai acreditar? Que tu não vai acreditar? Manda o Pix, mulher Eu vou mandar Tá vendo como é? Eu só pego ao celular digital Meu filho Zé, desse jeito quando eu pego o dedo Ele fica no meu pé Enquanto tu não paga Pelo amor de Deus Vai pra casa e me espera Olha, quer saber? Eu tô apertada Eu vou no banheiro, viu? Vou no banheiro, bote já Vai passar o Pix, né? Não vai passar, viu? Eu tô achando que esse Pix não vai sair não Ele vai perder esse dinheiro Me sério, cobre o que tu tá fazendo aqui, hein? Passa o Pix É meu telefone, tá? Eu adoro você Me deu o celular pra passar Eu deixei o celular ali Eu vou passar o teu Pix Relaxa, viu? Porque tu não foi pra trás pra me esperar Passa o Pix Já, já eu passo teu Pix, não se preocupe Tá doida, hein? Eu tô com o pai da minha vida Biu? Eu nunca vi uma pessoa Margonela do que é tu? Eu só quero o Pix na minha conta Eu vou mandar Já abri até a conta aqui, ó Pra mandar teu dinheiro Ah, 150, vá 150, vou mandar Vou mandar teu 150 agora Todinho Pra não ficar devendo Não gosto desse negócio de ficar devendo Não gosto Chegou aí já? Chegou? Pronto Não deu mais nada Tá, obrigado Deixa eu só confirmar aqui Margarinha É, confirme logo É porque, meu garoto Eu tenho que pagar a Pedro lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Chegou, hein? Não deu mais nada, já mandei Deixa eu abrir aqui o extrato Chegou Chegou? Muito bem Tá vendo? É só mandar R$2,50 Pois é, eu sei disso Agora eu vou ali Tchau Tchau Vou beber de cachaça Eu vou guardar o meu lamento Pra quando eu estiver sozinha Oi, Magrela Chegou Chegou O meu gás secou Tem como eu dar um cafezinho abriu? Eu estou supondo É só, Magrela Essa hora de almoço já quase É porque ele quer tomar um cafezinho Que ele não tomou hoje Pode dar, tem café na garrafa Tá, certo? Vou pegar então Vai lá A hora de expor tomar café É hora de almoço Chegou, tem ketchup? Tem, Magrela Acho que está na geladeira Repara aí Ketchup? É Biu só com ketchup, acredita Acredito Vindo de Biu, acredita em tudo Achei Ô Magrela, tu sou eu Misericórdia, Chegou Achei A mulher de Pedro Que pegou ele de jeito Eu já sabia Sabia? Eu vou estar gestando devagar Cadê o ketchup Você acha? Vai estar assustando demais Não, deixa eu terminar agora Ketchup Ah, tá aqui Preparar o pão de Biu, né? Aqui Daqui a pouco ele trabalha E ele adora ketchup Puta logo muito Inventa tudo Quer comer pão com ketchup? Diga aí Eu boto logo muito Porque ele gosta, né? Gosto Ave Maria, você delicia Com ketchup Eu nunca vi, não Gostar de ketchup desse tanto, não Esse ketchup tem outro cheiro Tá diferente o cheiro dele Até a cor mudou É coisa tua, Magrela Esse ketchup é novinho Comprei a semana e elas compram? Deve ser os fabricantes, né? Não sei se tem sabor diferente de ketchup Será? Mas pelo jeito esse aqui Tá com cheirinho diferente Não é um cheirinho tão bom Pois é, eu não gosto de ketchup Por causa de Zé Eita Caso é Biu que não chega Pra comer logo vai-se embora Eita Mas é que enfim, né? Eu tô feliz Por que eu tô feliz? Porque o primeiro dia de trabalho Nada vai me atrapalhar E eu tô com fome, Magrela Porque lá é longe de tudo Desachado de todo mundo vai trabalhar Não tem que trabalhar bem Então toma, come logo Eita Só a senhora pra deixar a Magrelinha aqui Deixar ela tomar café Ainda bem que ela lembrou do meu ketchup Eu não como um pãozinho sem ketchup Pois é Vou ver Eu nunca vi isso na minha vida Primeira vez que eu vejo Porque eu vim de comer pão com ketchup Eu não gosto Ketchup tem que se comer com cachorro quente Ambulo e bem Essas coisas assim É aquela que tem na velha que tá suando Ô gente, Biu, o que foi? Come devagar, menino Oxe, dá pra ver O meu irmão quase todo de uma vez, viu? Ah, meu Deus do céu Não O que foi, Magrela? Magrela, o que foi? O que aconteceu com o rio? Eu não sei O que foi? O que foi? O que foi? Falei Tá tão ruim assim que é o pão Oxe Maria Tudo que vocês querem gostar de pão com ketchup Não gostam? Eu gostei do ketchup Parece mais pimenta Oxe, 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 oxe Pimenta no ketchup? Nada Não, meu filho Eu vou até com ketchup aqui, ó Essa aqui é ketchup Tu botou com essa aí, foi? Foi Não é ketchup, ó Eu botei aqui Eu botei Eu não tenho uma olhada Eu não sei o que eu peguei na geladeira, não Isso aí é pimenta, Magrela Cadê o que eu peguei na geladeira? Ai, meu Deus do céu, Marrela Eu lembro, eu troquei a geladeira Isso tá tudo no chão Tá tudo aqui no chão Eita Caiu e eu troquei Tu botou a pimenta do pão do Bill Eu me vasguei Tu botou a pimenta do pão do Bill Pimenta sem querer Vocês fizeram de propósito? Não Vocês fizeram de propósito? Não De propósito? Eu nem sabia E eu fiz, foi assim, foi um equívoco Vocês fizeram de propósito? Foi um equívoco Tá suando Tá suando Vai lá, Magrela, ajeitar Mas foi sem querer Foi sem querer, mas deu Foi sem querer, mas deu Ô Bill Ô Bill Ô Bill Pura Faz dó, mas eu tenho que achar grátis Ha 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 ha